E aí, Rússio? Tudo bom? Boa! Eu tô de bom, a mulher tá morrendo. Tá bom? Tá acostumado, olha lá. Ah, é foda, velho. A pegada aqui é foda não. Ela tá acostumada, velho. Ah, não tá. Ela tá acostumada pela lá? Se for apelar o final, tá ferrado. Agora tem mais... Agora tem mais seguida do que vestida. É? E a Jennifer, como é que ela tá acontecendo? Bem, olha lá. Tá morrendo, mas tá apelarando. E aí? Agora é mais seguida do que vestida, pô. É, né? É, né? Não sei se ela vai ficar por aqui. Ela vai ficar por aqui. É. É, mas... Ó que um colé... Ó que o colé é na... É. Olha o vento aqui, velho. Ó o vento aqui, velho. E aí, patro. Ó! A gente tá com a situação de vergonha Beleza, meu irmão Vem lá, Flávia, né? E a praia que tá aí Tá bom, tá bom, hein? Cara, eu cheguei mais cedo aqui e a gente tava vazio, velho Deixei minha mina poradinha e fui lá pra frente Lá pra frente, velho Lá também tá... Lá tá vazio É, mas a gente é muito vendedor também É, mas a gente é muito vendedor também Vendedor, cara Não tem que olhar pra frente Mas não tem que olhar pra frente Não tem que olhar pra frente Não tem que olhar pra frente Tinha que a gente tá ali Um pouco, porque Pra lá, é mais um pouco Com o direito, ó a tira foto Vendor, ó a tira Há tira foto Um pouco, ó Tinha uma forte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL